É, tá sabendo não? Vou contar novidade hein, caralho, ó, ó, tu tá sabendo né, que ela engravidou de novo, tá sabendo né, que ela engravidou de novo Ela nem sabe que é o pai, não sabe que é o pai, ela não sabe que é o pai, não sabe que é o pai Cadim de um, cadim de outro, cadim de, cadim de outro Aqui na quebrada ela já deu pra tropa to Cadim de um, cadim de outro Cadim de outro, caralho, caralho, aí não hein Ah, 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 um cadim de, um cadim de, um cadim de, um cadim de outro Aqui, aqui na quebrada ela já deu pro morro todo Um cadim de, um cadim de, um cadim de outro Aqui na quebrada ela já deu pro morro todo Vê se parece comigo, vê se parece contigo Parece compadeiro, parece com um amigo Parece com um mecânico, parece com... Ah, pode falar, pode falar, pode falar Parece com um padeiro, parece comigo Parece com quem? Parece com um amigo Ah, com um motoqueiro Ah, caralho, caralho, é que o taquecista Ah, 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 ah Sabendo, né, que ela engravidou de novo Ela não sabe nem que é o pai Sabe nem que é o pai Ela não sabe nem que é o pai Sabe nem que é o pai Cadim de um, cadim de outro Cadim de um, cadim de outro Não é piranha, né, você já deu pro morro todo De um cadim de outro, cadim de outro Cadim de outro, cadim de outro Pelo, né, que ela deu pra... Cadim de um, cadim de outro Cadim de um, cadim de outro Parece com DJ Volta Parece comigo Parece compadeiro Parece com amigo Parece com mecânico Parece comigo Comigo não, hein Parece contigo De um cardinho, de um cardinho, de outro Sei que essa piranha Já já deu pro morro todo Aqui na quebrada Ela já deu pra tropa toda Tá sabendo, né Tá sabendo, né Tá sabendo, né Aê, cadinho É, botar pelo dela de cadinho, tá ligado Aê, cadinho Ai, caralho Ainda bem que ela nem pegou a visão, tá ligado É, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, caralho É, essa vai tocar o Brasil afora Tá ligado É, baseado em fatos reais, tá ligado É, coisa que acontece, tá ligado É, quem sabe, sabe, né É Cuidado com aquelas mulheres Tá afim de jogar Pra cima de alguém aí, hein Caralho Vai Aqui, aqui, aqui Aqui na quebrada Ai, caralho Cadim de, cadim de, cadim de, cadim de, cadim de outro Aqui na quebrada Ela já deu pro morro todo